E aí galera, pra quem não conhece, meu nome é Lê, este é o canal da Lê e estou aqui em Palmeira, hoje é dia das bruxas, nossos dias, uau, e o dia da minha fantasminha, dê oi, manda beijo, manda beijo, diga oi galera, ela não é linda, oi pessoal, tudo bem, tudo vamos indo para o Halloween, bom galera, é assim, aqui na vizinha aqui, tá vendo aquela casa ali, é do lado, pois então, ali vai ter uma festa Halloween, vai começar seis e meia noite, e aí vai terminar meia noite, e aí meu pai, dê oi pai, dê oi, oi cara de boi, oi cara de boi, dê 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 oi cara de boi, fiquem com Deus, tá bom, bom divertimento, que gostoso, nossa, Lívia, vamos, o apelido da minha mãe é Lívia, 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 da mesma, bom, é Roger, é Roger, é Roger, bom, aqui é a Lívia, essa casa ali do fundo, é a casa do meu outro tio, e é isso, gente, que bosta, por enquanto é isso, o que foi? que bosta, ele é o dolo meu, olha, me parei, parei, me parei, e Lu, Bilu, 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 Bihlei, Guru, Lívia, Dê beijo, manda beijo, diga tchau galera, tchau galera, tchau galera.